Olá, queridos e queridas! Estou aqui agora para dar início à nossa aula de passarinho, o nosso bichinho passarinho. Já fizemos a aula de mioquinha, elefantinho e agora esse lindo passarinho. Vamos lá? Dando início à nossa aula do passarinho. Esse passarinho nós vamos fazer. Vamos precisar de tecido, tesoura, os moldes, pedaços de metal acê, olhinho, linha de pipa, agulha, fita métrica, pistola de cola quente e bastão. Vamos começar pegando o nosso tecido, dobrando ele, colocando direito com direito, botando certinho para economizar. Riscando. Todo em volta. Coloca o alfinete para costurar. para cortar também. Pegar outro tecido para as asinhas. Passarinho, vocês viram? Cortar duas vezes. Aqui. A asinha, cortar quatro vezes. Então, vocês vão fazer uma vez. Coloca o alfinete. E... outra vez. Então, são quatro vezes. Mesma coisa. Certo? Agora aqui eu vou mostrar para vocês. Já cortei a asinha. Aqui. E o passarinho também. Olha só. Só fiz recortar ele aqui. Tem também o bitinho. É o mesmo processo. Puto em cima do tecido. Corta duas vezes. Desirei aqui. Já costurei. Deixa a abertura. A abertura. Costura. E vira. O passarinho. Eu vou mostrar a vocês. Eu também já costurei. ver se dá para vocês verem aqui. Costurei todo em volta. Cortei. Costurei. E já dei o pique. Quem está acompanhando nossas aulas. Viu que o elefantinho. Eu falei que todo o local onde a gente vai. Tem costura curva. E vamos virar. Tem que fazer todo o pique. Eu fiz ó. Em volta. De todo o passarinho. Porque ele tem. Muitas curvas. Olha. Todo em volta dele. A asinha. Eu já costurei uma. Mas eu vou. Costurar a outra. Para vocês verem. Vamos lá. Vamos costurar. A asinha. Do nosso passarinho. Devagar. Como eu falei na aula do elefantinho. Costura curva. Tem que ser um pouco. Devagar. Para sair bem certinha. Para respeitar. As curvas. Do nosso corte. Vejam que eu vou fechar. Toda. A asinha. Vamos agora. Desvirar a nossa asinha. Voltando para. O nosso passarinho. Vocês viram. Que eu costurei. A asinha. Toda. Em volta. Não deixei. A abertura nenhuma. A mesma coisa. Passarinho. A costura. Toda. Em volta. Do passarinho. Não deixa. Nenhuma abertura. Aqui. Lembra dos nossos piques. Tendo cuidado. Para não chegar até a costura. Tendo cuidado. Para não chegar até a costura. Pronto. Antes de desvirar. Eu vou. Dar uma dica para vocês. Em relação ao molde. Esse passarinho. Quando vocês foram. Ampliar. Ele vai ter. Ó. 43. De comprimento. Por. 31. De altura. Então. Veja. Que o passarinho. O molde. É um molde. Grande. Pronto. Agora. Eu vou dar uma dica. Aqui. Para vocês. O passarinho. Tem duas. Asinhas. Uma de um lado. Outra do outro. Aqui. E aqui. Nós costuramos. Toda. A asinha. Só que. Agora. Nós vamos dar. Fazer uma abertura. Para desvirar. A asa. E colocar. O metal a ser. Então. A dica. Vocês colocam. Uma. Sobreposta. Na outra. Faz. Um risquinho. De um lado. Um. No mesmo. Lado. Aqui. Uma. Em cima. A outra. Vai ficar. Um risco. De frente. Para o outro. Porque. Se a gente abrir aqui. E abrir aqui. A asa. Ela vai dar errado. Então. Olha só. Uma aqui. Olha só. Vai ficar. A abertura. Uma virada. Para a outra. Processo. Do elefantinho. Puxa. Um. Do elefantinho. Um. É. Um. Um, ó. Um. Gente, olha aqui no molde, eu coloquei, deixa eu botar exatamente como eu coloquei, colar a asa do passarinho. Então, quando vocês terminaram, só vamos colar a asa do passarinho aqui, certo? Assim. Então, o passarinho também vai ter uma aberturazinha, mais ou menos aqui, no lugar da asinha. Vou até botar pra vocês aqui. Cortar, que é onde nós vamos também desvirar o nosso passarinho. Aqui no molde também tem, ó, a parte do biquinho. Onde nós vamos costurar. Fiz igual a elefante. Tem que abrir pra costurar o biquinho. Vamos à máquina. O biquinho, onde eu abri, ele já tá pelo direito. Só colocar. Costurar. A abertura que nós fizemos, e a gente vai desvirar o nosso passarinho. Então, vamos lá. Vamos lá. E agora, vamos lá. o biquinho fazer a mesma coisa com as alas olha o que eu falei pra vocês um vai ficar de um lado outro do outro e as aberturas para dentro pedaço de metal aceia vocês estão vendo que estão bem maior mas é pra dar uma ficar mais firme a nossa asinha só vocês darem uma ajeitadinha não é pra ficar cheia só pra dar mais um firme um pouquinho agora vamos encher com a nossa fibra e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto